Toca o berrante, por gentileza, pra gente mostrar. É uma vacada Nelore espetacular, gente. Dá uma olhadinha aqui nesse registro, feito pelo próprio fazendeiro, que é o Lucas Carlos Batistela Júnior, dono da fazenda Gavião, do município de Rondon do Pará. Certeza que é uma vacada de descarte, provavelmente já produziram os bezerros que deveriam produzir pra esse criador, né? Depois passaram por um sistema de engorda, né? Engorda a pasto, né? Provavelmente uma TIP, uma terminação intensiva a pasto, com um trato interessante pela carcaça que a gente observa nessas fêmeas aí. E elas pesaram quase 16 arrubas, viu? Um total de 95 cabeças. Eu queria parabenizar o Lucas Carlos Batistela Júnior, dono da fazenda Gavião, como eu disse, do município de Rondon do Pará, e toda a equipe dele por ter enviado esse lote pra abate na unidade de Marabá. Parabéns a ele, parabéns a todos da propriedade. Olha a ponta do rabo ali, ó. Tava gorda essa vacada, viu? E não perca a sua oportunidade, pessoal. Aliás, em breve a gente vai lançar aqui uma série de reportagens produzidas pela nossa equipe, na APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Os pesquisadores de lá, eles vão nos mostrar inúmeros benefícios de uma produção semi-intensiva e intensiva também. Numa dessas reportagens, eles falam dos resultados positivos obtidos justamente naquele lote que eu acabei de mostrar, produzido ali pelo Lucas, da fazenda Gavião, lá de Rondon do Pará, que é você aproveitar essa fêmea que não mais será usada para reprodução para fazer uma terminação semi-intensiva e obter grandes resultados. Não perca em breve uma série especial de reportagens, pelo menos umas 20 reportagens produzidas pelo Marco Ribeiro, pelo Toninho Alencar, pra gente apresentar pra todo o Brasil aí as dicas, né, de como se produz com excelência vinda direto da APTA, que é a sede da proposta do Boi 777, né, aquele que produz 7 arrobas na cria, 7 na recria e 7 na engorda. Não perca aqui no nosso programa.